Eu quero aqui, presidente, parabenizar o governador Flávio Dino. Vereador, sexta-feira foi inaugurado o primeiro banco de alimentos do Maranhão. E eu fiquei tão feliz, pena que realmente eu não sei se recebemos o convite aqui a essa casa, a mim pelo menos não chegou, gostaria muito de ter participado desse banco de alimentos e quero parabenizar o governo por essa iniciativa. Por que eu estou fazendo isso? Porque tem uma lei da minha autoria, e eu trouxe aqui a lei, a lei que foi promulgada, número 268, de 19 de agosto de 2013. Projeto de lei que cria no âmbito municipal de São Luís o programa Banco Municipal de Alimentos. Infelizmente, até hoje, o poder público municipal não conseguiu viabilizar a presença do Banco de Alimentos, que é um instrumento fabuloso em benefício das pessoas, das pessoas que mais necessitam. É aqueles alimentos, que eles estão machucados, mas não estragados, que eles possam ser recondicionados, passar por uma triagem, com a presença de especialistas e depois ser distribuído para entidades cadastradas. Isso é um avanço fenomenal para a cidade de São Luís. Então, eu quero aqui, de público, parabenizar por essa iniciativa, e quero pedir ao prefeito Erivaldo Holanda que siga o caminho que o governador Flávio Odino começou fazendo esse Banco Municipal de Alimentos. Que a Prefeitura Municipal de São Luís também cumpra esta lei e crie em São Luís mais um Banco Municipal de Alimentos, que isso tenha uma importância fundamental para a nossa cidade, principalmente para as pessoas que mais necessitam. Então, fica aqui o meu apelo para que o Banco Municipal de Alimentos, para que a lei promulgada em 2013, para que ela possa ser materializada e efetivada e beneficiar as pessoas que mais sofrem, que mais precisam.